É uma boa manhada, não dá pra te falar. Eu não gosto mais. Ui, que é velhinha! Com caramba, pesca, pesca! Pedida, pedida, vai! Pedida, pedida, que não vai! Tem muita gente aí, tem muita gente aí. Isso, vai, cai, cai! Vamos lá! Vamos lá! Isso, isso, isso! É balada! É balada! É balada!